Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 Dessa vez a gente tá aqui de volta no servidor Abomination pra tentar arrumar treta com os grimes Espero que vocês gostem E aí eu entrei nesse servidor que se chama Abomination pra ver se eu tenho mais chance de arrumar confusão com os caras aqui, né? Mas, vamos ver Peguei a camisa, não tem espaço pra camisa Não tem espaço pra camisa, beleza Vamos ver se acha alguma coisa aqui A faquinha, tem uma faquinha e um boné Ah, vou usar o boné pra fazer bandagem Mais uma camisa pra fazer bandagem Ou fazer a mochilinha, de repente eu consigo já fazer a satchel Deixa eu ver se tem alguma coisa Já achei muita munição dentro da nossa banheira aí, bizarro Munição em banheira É, não deixa de ser um bom lugar pra esconder, né? Vou usar esse flare aqui só pra desocupar espaço Pegar essa camisa Não tem espaço pra camisa ainda Que legal Então fica aí Deixa eu ver essa casa com a porta fechada De repente tem mais munição, tem mais... Ah, a porta tá aberta ali Que merda, merda Vou só falar Oh, oh, a bússola Legal, legal Opa Ah, é o cara Filha da mãe Que susto Estão falando no meu? Oh, 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 oh Quem está aqui? Sim, tem um monte de homens BR? Oi, garoto Tem um monte de homens Olá Olha, fodeu, velho Fodeu, vou ter trito aqui Brasileiro? Ok Tá falando pra eu vir aqui pegar item Olha, confio ou não confio? Ok Nihao Olha, velho Não é que tem mesmo Porra, China China é gente fina, velho Caralho Um monte de coisa camuflada Deixa eu ver aqui Se eu acho Nossa, cara Sniper Mochilinha Porra, que gringo maneiro Tem umas camisas que eu não falo aqui, velho Mas eu não Porra BR? Tem BR aqui? Opa, beleza, cara Pô, tua voz está muito chiada A minha está chiada pra você também Porra, não sei Como é que ajusta Como é que ajusta isso, velho? Porra, eu não sei ajustar isso Porra Não sei, não Fala agora Não Aqui Repete aí, por favor, cara Acho que agora vai Fala de novo De novo? Porra, agora está perfeito Show de bola Consertei a porra do chiado Obrigado Aí Quer andar junto, cara? Não, eu estou com a equipe aqui Vem cá, vem cá Se você andar junto Eu te arrumo um item, cara Vem cá Vamos andar junto Enquanto sua equipe não chega, beleza? Vem cá, vem cá Vem cá, tem item aqui no chão Vem cá Consertei a porra do microfone, galera Desculpa, ele estava muito chiado Eu não tinha visto isso Pega aí, cara Para você Vamos defender BR com BR Porra Mandar junto nessa porra Vem cá, vem cá Vamos matar aquele gringo ali Vem cá Vem junto, vem junto É isso aí Chega aí, Feltz Feltz Tô sem flecha aqui Não, beleza Vamos Vou te dar uma flecha aqui Quatro flechas aí Pra tu Vamos pegar Vamos pegar o cara ali Vamos pegar o cara ali Se não for o gringo Se não for o gringo Que é meu amigo, né? Se não for A gente mete bala Ô, caralho Vem cá Vem cá Você tem base aqui? Não Ah, tá Que susto Vambora Vamos lá pra cima Cara, eu jurei que eu vi ele mirando a flecha em mim Não sei se ele vai querer Bom Stop Hey, man Ih, tá escureciando, velho Hey, man Hey, man Pega ele, cara Pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Eu não tô confiando mais nesse BR, não, velho Sei lá Tô achando meio estranho Mas tudo bem Já me ferrei aqui Já me ferrei aqui com o BR Ó, vamos ver se eu atirar em mim Ah, vai não Acertei o cara ou não? Ah, foda-se ele Foda-se ele Vamos voltar, cara Vamos voltar pra buba Pega a marmadeira aqui, ó Pega a marmadeira aqui Aí, velhão Se eu não se incomodar Eu tô gravando isso tudo aqui Pra botar no YouTube amanhã, tá? Pô, vai lá Tranquilo, não Porque às vezes o cara não vai gostar, né? Sei lá Vai falar alguma coisa aí Vai se declarar pra mim Vai dizer que me ama Aí de repente Pega a maura Mas só uma Só uma Só uma Só uma Dá dúvida, né? Aperta F6 pra mim rapidinho Pra ver o que acontece F6 Ai, meu Deus Caralho Que Obrigado, cara Agora eu sei que você me ama Opa Não, não, não Não precisa matar, não, cara Vamos lá Só quis provar sua amizade O cara ficou puto O cara ficou puto Ô, cara Não leva mal, não, tá? Mas é só Foi só pra confirmar mesmo, beleza? Oi? Eu acho O meu botão de postar O que é que tá falhando Essa porcaria Você não quer me matar, não, né, cara? Você não quer me matar, não, né, velho? Não, relaxa Não Eu vi você mirando em mim Antes Com arco e flecha Não entendi nada Mas tudo bem Vamos seguir em frente Cara, é Cara tá na Cara tá foda Esse cara tá foda Bom, vamos lá Vamos pra cima, cara Me dá a mão aqui, cara Me dá a mão Vamos junto Tô com medo do escuro Tá ficando escuro agora Cara, não tô confi Ô, 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 ô Que isso? O cara toda hora Tá botando essa Essa flecha pra cá, velho Ó, tem um player ali atrás Ô, 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 Feltz Tem um player ali atrás Vamos pegar ele Vindo pra cá na nossa direção É player ou zumbi? É player É player, vambora Vem, vem, vem É player, é dois É dois ali É dois? Vamo pegar o... Não, é um zumbi e um player É um player Tá com arco e flecha Tô vendo aqui de sniper Vambora Se eu tivesse uma bala Metia a bala nele Vamo pra cima Só vou ver se... Ó, tá mirando a gente Hello, BR 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 ou não é BR? Não é BR, não Hello Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima do cara Come here Come here Acabou esse flash aqui Faz flash aí, velho Tu não tem madeira? Come here Red 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 Ai, caralho Tô me dando aqui Opa, errou Opa, errou Toma 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 Ué, bugou O cara bugou Tá parede, cara? Ué, tá aqui Que bizarro Que bizarro Que isso, velho Que porra aí Tá acontecendo aqui Com o servidor Todo mundo no chão Eita, eu tomei dano Que porra é essa Que tá acontecendo? Abome Que que é isso? Que que é esse cara aqui, velho? Que porra é essa no chão? Ele tá tomando dano É hacker? Que porra é essa, cara? Do nada o maluco Sumiu na parede Abominate Velho, tu tá Tu viu essa porra aí? Um cara no chão Andando no chão Que porra, bizarro Meu Deus, velho Tô achando que é hack, velho Se fosse hack Mas tava morto É, pode querer Então vamos ver Se eu consegui matar o cara aqui Porque eu dei muita porrada nele Deixa eu ver aqui Porra, bati muito no cara aqui Não Morreu, não Tem uma flecha aqui Que bizarro, velho Entendi nada E aí, tu quer ir pra onde, cara? Tá esperando amigo teu Ou vamos pra algum lugar? Esperamos passar Ele tá em I-8 I-7 Tá vindo pra cá? Não, eu tenho que ir Até ele, mano Então vamos lá, então Vamos contigo Ó um player ali vindo Ó um player ali vindo Vamos pegar esse agora Deixa eu ver se de sniper ele Tá pelado Acho que tá pelado Hello, hello, hello Hello, hello É você? É o mesmo? BR? Toma 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 Ai, cara Tá com flecha pra caramba Ela aqui Porra Pega pra você aqui o resto Pega a mochila também Pega o que for preciso aqui Tretas em Bubatruck Pô, preciso comer, cara Precisava, na verdade Passar tudo isso aqui Deixa eu fazer um shred aqui Eu tô com uma camisa camuflada Vou pegar pra mim aqui Você quer uma camisa camuflada? Vou jogar aqui no chão pra você Não, obrigado Não, faço questão Faço questão Tá aqui no chão Pega aí Achei um óculos loucão Ó outro player ali, cara Tá cheio de player nessa porra Hey BR 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 Ai, cara Errei o tiro Errei o tiro Ah, filha da puta Quer bater na porrada? Então vem, então Filha da puta Tá batendo muito Tá batendo muito Isso aí é rockball boa Peraí Peraí Toma Toma uma facada Toma uma chapada Vem cá, vem Vem cá, vem Vem safado Vem safado Pega ele, velho Pega ele aqui Toma Morre gringo Morre gringo Morre gringo Morre gringo Opa, tem apareceu outra pessoa aqui Na putaria 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 agora Putaria agora Não corre não Don't run, bitch Don't run, bitch Vai morrer agora O cara tá correndo, velho Tá com medo You're afraid You're afraid, huh? Ai, caralho Ele é repota Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai morrer Vai morrer, viado Bater na pessoa errada Vai morrer, cara Ai, caralho Girl Get away, girl Get away, girl Get away, girl Morre Menos um Menos um Filha da puta, velho Get away, man Get away from here Ah, you want the loot, huh? Esse aqui é o loot, né, safadinha Safado Vem cá, safado Vou te dar um loot aqui, então Vou te dar um loot aqui O cara não morre O cara é imortal 30 chapadas na ele Ele não morre O cara é esperto O cara é esperto Ele quer vir pra cima de mim Quando eu pego Ah, caralho Ah, safado Ah, safado Filha da mãe Smart, bitch Ó, o cara tá ali dentro, ó Uou, não morre, cara You don't die, man What the fuck Vem cá Porra, cara É o Highlander do H111 Highlander do H111 Flechada Flechada Porrada do outro Machetada O cara não O cara corre ainda Com uma garra do caralho, velho Tu merece viver, velho Tu merece viver Você merece viver Você merece viver Por isso, mano Só que não Só que não Pega, cara Ficando nervoso já, cara Não aguento mais correr Atrás desse cara Frog Flash Frog Flash Frog Flash Lalalala Vem cá, vem Vem cá, vem, amigo Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Ah, eu peguei ele, velho Eu acertei ele Não morreu Eu não acredito nisso Eu não acredito que esse cara Tá sobrevivendo A duas flechadas Machetada Não é possível isso Cadê esse filho da puta Ele não tem nada, velho Viu, tu BR foi embora Cadê esse puto Sei lá Foi embora, velho Deixa pra lá Que se dane Bom, o Bubatrunk Tá movimentado agora, hein Tá fora de foco aqui Pronto O Bubatrunk Tá movimentado, velho Uhum Deixa eu Recuperar mais Porque nunca se sabe, né Nunca se sabe Pô, dá pra andar e fazer Dá pra andar e fazer E até agora, velho Que porra Que milagre Da multiplicação Hey, hello, amigo BR Hello, está alguém aqui? BR Está alguém aqui? Sim, é eu Mario Onde você está? Vem cá, vem cá, vem cá Eu sei que você é brasileiro Vem cá Vem cá Vem cá, brasileira Vem cá, brazuca Vem cá, cara Vamos ser amigos Sério mesmo Não vou te matar não Porra Velho Eu estou escondendo Me encontre, me encontre, me encontre Você não me vê Você não me vê Ok, ok Vamos falar português Um, dois, três Oh, 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 oh Eu te achei Tá comigo, tá comigo Vamos brincar de pig e pega então? Tá comigo Vou te pegar Não, não Vou te pegar, tá? A flechada que vale Vem cá Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pig e pega Pig e pega Vem cá, vem Vem cá Vem cá Vem cá no pig e pega, cara O que é você? Eu estou aqui O cara está esperando Não Pig e pega É o pig e pega Não Achei Não Mata não Mata não Mata não Achei, ok, ok, ok Não vou te matar não, cara Fica tranquilo Não mata o BR Vamos Só uma Manu Só uma Uma Ah, esquece Não tem algema Eu vou te algemar Foda-se, vambora Vamos pra cima Cadê tu? Tô aqui Cadê tu? Tô aqui, cara Eu tô aqui, velho Tô aqui Você quer brincar de Vamos matar esse cara lá Vamos Você quer brincar de pig e pega? Pera aí Vem cá, Manu Manu Vem cá, Manu Vem cá, Manu Ai, meu Deus do céu Manu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vamos brincar de pig e pega Beleza? Você está amigo, mano Oh, 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 oh Motherfucker Tá de volta Tá de volta Eu ia falar pra você Brincar de pig e pega comigo, cara Eu quero brincar de pig e pega Pega ele Pega esse gringo Filha da puta Tá atrás dele o tempo todo Filha da mãe Oh Ah, safado Fecha a porta Vamos cercar ele Vamos cercar ele Tá ali, ó Peguei, peguei, peguei Não morreu não Filha da puta Não morreu Pô, o cara não morre, velho Pera, deixa eu pegar ele agora aqui O cara não morre, cara Ah, morreu Seu merda Seu merda Manu Manu, você não é brasileiro não, né Você da onde, cara? Não, eu sou não, cara Eu falo um pouquinho Você da onde? Você da onde? Venezuela 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 Hermano Vem cá, vem cá Vamos brincar de pig e pega Você tá brincando de pig e pega De correr atrás do outro Beleza? Quer fazer uma brincadeira comigo? Quer fazer uma brincadeira? Tá bom, tá bom A brincadeira é rápido Vem cá, vem cá Vem cá, aperta aqui Vem cá, rapidinho Na minha frente aqui Vamos fazer o pig e pega Começando agora, tá? Aperta F6 Tá Aperta F6 O que? Aperta Press F6 Aperta F6 O botão F6 E agora pega na minha rola Obrigado, Venezuela Obrigado, Venezuela Não fica puto, não Obrigado, Venezuela Valeu Safava Eu vou ir pra lá, ok? Calma aí, calma aí Que eu vou contigo, tá? Mas deixa eu só Deixa eu só falar aqui com o pessoal Só um minutinho Então é isso, meus amigos Vamos lá pegar loot Vamos, vamos lá Vamos lá Sei, vai que eu vou atrás de você Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me encontrei no Venezuela No Loco Arrumei treta em Bubastruck Então, se gostou desse vídeo Por favor, curta Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Para continuar acompanhando a série da H111 E outros jogos que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço